Hoje é dia de piscina! Skye, o que você está fazendo na piscina? Sem a sua roupa de nadar! E você precisa se proteger do sol! A mamãe trouxe a sua roupinha e o seu óculos de sol. Vamos colocar! Que lindo o meu maior de baleinha! E o meu óculos de sol, mamãe! Primeiro vamos ver o que tem aqui dentro! Você precisa passar protetor solar! Aqui tem um protetor! Deixa a mamãe passar em você! E agora pode colocar o seu óculos! Uau, mamãe! Que óculos lindo! Eu adoro corações! Aqui! A mamãe trouxe a sua bola de piscina pra você brincar! Uau, mamãe! Primeiro eu vou tomar um sorvetinho antes de entrar na piscina! Tudo bem, Skye! Vou pegar o seu sorvete! Aqui está! Ah, sorvete de chocolate! Que gostoso, mamãe! Você ficou tão linda de roupinha de nadar, Skye! Deixa a mamãe tirar umas fotos! Tira outra, mamãe! Eu não estava fazendo pose! Tá bom, minha filha! Dá um sorrisão! Agora eu quero entrar na piscina! Eu vou pegar uma boia pra vocês, Skye! Você vai adorar! Ui! Que boia legal, mamãe! Ui! Uhul! Melhor dia da piscina! Ui! 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 Ui!